Eu tenho 20 desafios pro meu amigo no StumbleGuys. Eu vou te vencer, eu vou te vencer nesse jogo. Qual que é o nome do jogo? Dos 20 desafios, ele só precisa completar 5 desafios. Se ele conseguir, ele ganha mil reais. Faça logo esse dinheiro pra cá. Não, primeiro você precisa completar os 20 desafios e ganhar 5. Ah, isso vai ser moleza. Mas o que Cadres não sabe é que alguns desses desafios são impossíveis. E outros eu vou trollar ele, virando fantasma, chutando ele pra fora do mapa e até virando a mãe dele. Ô Atos, e se eu não quiser fazer os desafios? Então, Cadres, aí olha ali pra trás. O seu lobo, ele vai ser jogado na lava. Você não tem opção. É ou fazer esses desafios ou o lobo cai na lava. Começando pelo primeiro, que vai ser tentar passar um mapa sem um fantasma aparecer. Você tem medo de fantasmas? Não, não tem medo nenhum. Fantasma nem existe, eu vou passar facinho. E realmente fantasma não existe. Mas o que Cadres não sabe é que eu vou me disfarçar de fantasma usando uma skin lendária. Tá, fantasma nem existe. Eu vou vencer isso daqui muito fácil. Pronto, já tô disfarçado de fantasma. E agora deixa eu chegar onde tá o Cadres. Ele tá ali na frente e eu vou assustar ele. Tá, cheguei aqui na frente, só que agora eu preciso esperar. Ai, que isso, fantasma? Ele me derrubou. Ai, eu assustei ele. Eu acho que ele não viu o Nick na minha cabeça ainda. Ai, que medo. Olha, ele tá ali na frente. Ai, 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 eu preciso dar um lá nesse fantasma. Apareceu o nome Atos aqui em cima? Tá lá, você perdeu. Apareceu o fantasma, apareceu o fantasma. Você perdeu. Não importa que o fantasma sou eu. Ah, Cadres, você não conseguiu. O fantasma apareceu. E esse fantasma... Ah, não vale, não vale. Foi você que se fantasiou. Ah, não dizia nas regras que não podia. Agora, o próximo vai ser tentar subir no navio. Se você subir no navio, você ganha esse aqui. E pra roubar um navio, eu coloquei essa skin de pirata. Só que eu tenho que atrapalhar o Cadres pra ele não conseguir ganhar os desafios. Cadres... Esse aqui, Cadres, é o navio. Você tem que tentar subir nele. Ah, eu vou conseguir. Você vai ver só. Eu vou vir na sua frente. Vem. Ai, ai, ai. Já começou a ser derrubado. Faz assim. Estratégia, Cadres. Tenta chegar bem pertinho dele quando ele estiver perto e aí tenta pular. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Agora, agora... Nossa, Cadres, você caiu na água. O que o Cadres não sabe é que esse é um desafio impossível. É impossível subir no navio. Para de falar, mutado. Eu não tô escutando nada. Nada, Cadres. Eu quis dizer que você é muito ruim no Stumble Guys. Ah, sou ruim nada. Se for só essas duas primeiras, as próximas eu vou conseguir. Não, a dois. Você perdeu. Não vou colocar verde aqui. E agora vamos para três. Que vai ser conseguir uma skin lendária na roleta. Você sabe o que é uma skin lendária? Eu sei. Eu sei porque o nome é lendária. É porque é muito difícil. Se você ganhar uma skin lendária, você vence. Ali, Cadres, tem prêmios grátis. Você pode clicar ali e tentar ganhar uma skin lendária. Ai, eu vou ganhar. Você vai ver só hoje. É meu dia de sorte. Gira essa roleta que eu quero ver. Quero ver. Vem, skin lendária. Vem, passou. Não, não, não vai. Vai voltar. Vai voltar. Vai voltar. Vai voltar nela. Vai voltar. Vai. Força. Força. Ganhou gemas. Não, ganhou skin lendária. Agora, Cadres. Eu vou girar essa roleta para você ver. Minha vez, Cadres. Minha vez de girar. Vamos lá. Ah, você é muito azarado. Não vai cair também para você. Vai sim. Vai cair skin lendária. Você vai ver. Olha, Cadres. Foi parada lendária. Ganhei. Ganhei. Uma skin lendária. E agora eu tenho todas as skins lendárias. E muitas delas vão servir para trollar o Cadres. Essa aqui eu até ia colocar um concreto cinza, mas eu vou colocar laranja porque eu venci. Eu venci muito. E agora vamos para o desafio 4, que vai ser entrar dentro de um canhão e ser lançado por ele. Ah, isso daí é muito fácil. Ah, tudo para você é fácil. Por que você não consegue nada? E o mapa que tem os canhões é esse aqui. Olha ali. Ele tem os canhões e fica atirando umas bolas de boliche. É só entrar lá dentro? É, tem que entrar lá dentro e ser lançado pelo canhão. Por que você é uma banana? Você é uma banana? Você é um bananão mesmo. Eu sou a banana dourada. Para de rir de mim, Cadres. Vou te chutar. Ai, eu caí fora do mapa. Não, caí não. Estou voltando, Cadres. E agora eu quero ver. Eu quero ver se você subir um desses canhões. Ah, você quer ver? Você vai ver só. Eu vou conseguir. Até porque agora você está muito longe. Você não vai conseguir nem relar em mim. Nem me atrapalhar. Eu duvido você ganhar essa. Você passou reto por um canhão. Tinha um canhão aqui? Eu nem vi que era um canhão. Você tem que entrar nele e ser arremessado. Você não conseguiu, Atos. Eu vou conseguir. Vem aqui, pega o time certinho. Não, a bola me bateu. Isso aqui é muito difícil. Você não consegue nem chegar perto do canhão. Vou aí, vou aí. Para de me atrapalhar. Foi você que me bateu. Não fui eu, não fiz nada. Ai, ai, ai. Eu vou entrar agora. Entrei, entrei. Vai ser arremessado. Eu fui. Não passei por dentro do canhão. Não foi, você atravessou o canhão, Cadres. Você está aqui atrás. Não, vamos lá. Vem aqui no meio. Não, não vale. Ele foi a bola que saiu do canhão. Mas como é que eu vou ser arremessado se eu atravesso ele, ó? Tem que entrar no canhão igual a bola. Mas não dá. Agora, é, não dá, Cadres. Não dá. Na verdade, isso aqui é um mito, Cadres. Não é um desafio. Você fez eu ficar aqui tentando à toa, é? Então, Cadres, tem mais cinco chances para você tentar ganhar. Mas esse aqui, a gente foi eliminado. Olha só os dois caindo. Ah, Cadres, você não consegue nenhum. Você é muito ruim. Nenhum, você me deu um desafio impossível. Não fui eu, eu estava aqui no injetor. Não é culpa minha, você não consegue. Que raiva desse injetor também? Eu vou quebrar ele. Não quebra ele, porque agora a gente tem o próximo. Ô, Cadres, olha o próximo aqui. Vem ser uma partida. Ah, agora é simples. Ah, isso daí vai ser fácil. Isso daí vai ser. E outra coisa, vai ser uma partida só contra mim. Ah, é mais fácil ainda. O que o Cadres não sabe, eu mudei para ele não ouvir, é que eu vou pegar ele e jogar ele fora do mapa. Ô, Atos, para, para de falar mutado. Vamos para o Stamble Guys, Cadres. E se você quer jogar Stamble Guys também, baixe o Stamble Guys pelo link na descrição ou no QR Code que está aparecendo aí na tela. Foi esse link que o Cadres usou para baixar. Eu baixei até no meu celular por esse link. Para jogar o Cadres para fora do mapa, eu vou usar esse remote aqui, que abraça o jogador. E aí eu vou pegar ele e tentar jogar ele para fora do mapa. Ô, Cadres, você está preparado? Eu nasci preparado. Então vamos escolher o mapa, vai ser esse. O nosso objetivo é chegar até lá no final. Quando a gente chegar lá, eu vou tentar agarrar o Cadres. E aí, Cadres, você está preparado? Valendo, valendo. Claro que eu estou até feliz aqui, eu vou te vencer. Até feliz? E agora? Continua feliz? Para, para, para de me dar chute, seu chato. E isso aqui? Para, Atos, isso é muito chato. Eu quero jogar certo. Mas vem cá, Cadres, me dá um abraço. Não, eu não quero dar um abraço a você. Você é chato, eu não abraço a gente chata. Eu vou chegar lá no final antes de você. Você vai ver só, seu noob. Nossa, você está chegando primeiro mesmo. Tchau, Cadres. Para, para com isso. Você tem sorte que você tem esses daí, você consegue bater. Você que é azarado na roleta, Cadres. Não, ai, não. Caiu. Eu fui jogado, agora eu voltei aqui atrás. Vem cá, Cadres, vem cá. Eu vou te jogar uma banana. Sai, sai com essa banana aqui. Eu vou escorregar nela, agora eu vou pegar. Volta aqui, Cadres, volta aqui. Ah, olha quem está aqui na frente. O melhor do mundo. Ah, você está aí. Você está aí, eu vou te jogar para longe. Não, me solta, me solta. Não, eu vou vencer com isso. Vai, venci. Não, não, eu devia ter entrado. Eu, por que que eu fui te jogar para lá? Tirei o Cadres dali. Ele não venceu. Ah, não, Cadres nem venceu uma partida, você não consegue. Ah, eu ia vencer, eu nunca mais brinco também. Você vai ver, nas próximas eu vou jogar sério. Mas calma, Cadres, porque se você ganhar 5 dessas próximas 15, você ainda ganha os mil reais. Ah, eu vou ganhar, eu vou ganhar as próximas 5, você vai ver. São só 5 de 15, é fácil. E se não conseguir, seu lobo vai cair na lava. Espera aí, ô, 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 Atos, você não tinha falado isso no começo. É verdade, é uma nova regra. Se você não venceu, seu lobo cai na lava. Mas esse desafio aqui é simples, o sexto desafio. Passar pelo canto do mapa da lava. Você conhece o mapa da lava? Não, não sei nem o que que é isso. É esse, Cadres, esse aqui é o mapa da lava. E olha que nas laterais tem umas coisas que a gente pode subir. Agora eu estou personalizado, eu estou de foguinho, o que que você acha? Eu estou saindo fogo de você, eu acho você feio, por hora de me bater. Feio, feio, eu vou tacar fogo em você, Cadres. Não, você já está indo pelo lugar errado. É aqui pelo lado, tem que vir por aqui. É por aí mesmo, mas difícil. É, se você não vier por aqui, você vai ser desclassificado, Cadres. Tá, então para de me bater, não me bate, eu vou vir por aqui. Mas a minha função, Cadres, é te atrapalhar. Não, não, não. Vai, Cadres, não deixa eu te alcançar. Se eu te alcançar, eu vou te derrubar. Como é que passa aqui, ó? Eu avisei. Eu avisei que eu ia te derrubar, Cadres. Aqui não dá pra passar, é muito alto. Você já tá na lava. O que o Cadres não sabe é que eu vou chegar já por cima. Eu vou aqui pelo lado. Ele tá ali embaixo tentando. Ô, Cadres, cheguei. Já tô aqui em cima. Como é que você chegou aqui em cima? Ah, eu sou muito bom no Stamon Guys. Será que é pelo canto? Não, eu morri no canto. Atos, como é que você fez aqui? Vamos, Cadres, vamos. Ah, pula, pula. O meu personagem não consegue. Ele não consegue, aí eu me queimei. O Atos tá indo lá na frente e eu vou aproveitar que ele não tá me vendo. E eu vou vir aqui pelos cantos mesmo. Eu não tô nem aí. Eu não vou fazer aquele desafio. O Atos não tá vendo? Então eu vou trapacear. Então vem, Cadres, vem, vamos. Tô indo, tô chegando, Atos. Cadres, vem aqui. Eu vou dar um soco nele. Agora, vai pra lava. Ai, não, não. Nossa, sorte que a lava caiu na hora, Atos. Eu vou voltar pro canto. Vem, vem. Nossa, eu errei e ele não caiu. Agora. Toma. Para, para, para. Para, caiu. Boa. Eu voltei aqui pra trás, Atos. Agora tamo aqui. Agora tem que chegar aqui em cima. Não, eliminado. Eu venci, eu venci, Atos. Tá, Cadres, eu vou te dar uma chance nesse aqui. Você passou pelo lado. Eu venci, eu sou muito bom. Ah, sim. Venceu um de quatro que você precisa pra ganhar os mil reais. Sim, eu vou vencer agora os próximos todos aqui, ó. Você vai ver. Vamos ver qual vai ser o próximo. Super pulo no floor flip. Você sabe o que é floor flip, Cadres? Não sei, eu sei que eu vou dar um pulão. Vamos lá. Eu agora escolhi o meu skin de surfista na banana. O mapa floor flip é esse aqui. O lugar onde a gente tem que pular, eu vou te mostrar. Tem que chegar até um pouco mais na frente. Você tá surfando numa banana? Claro, eu vou mais rápido que você, Cadres. Ah, seu trapaceiro. E por que você tá tentando me bater? Para com isso. Aí, galera, eu vou mais rápido que o Cadres. Pula, pula, pula. Pula, pula. Pula, não. Agora, é aqui. Você tem que chegar nesse lugar. O desafio é dar um pulo desse lugar aqui até o rosa. Tem que dar um super pulo. Sim, quero ver o seu super pulo. Pula alto, pula alto. Tem que ser bem perfeito. Tem que ser bem no meio. Meu Deus do céu, não foi não. Deixa eu voltar. Não, não foi o suficiente. Quanto mais no meio, mais alto você pula. Olha, eu tô pulando muito alto. Quero ver, quero ver. Tem como? Tem, claro que tem. Eu vi no YouTube pularem. Nossa, mas o cara que fez isso, ele é muito bom. Porque eu tô pulando aqui, e se eu for pra frente, eu só chego no amarelo. Mas eu tenho certeza, eu vi isso no YouTube, Cadres. Ah, quer ver? Eu vou até tentar de novo. Quero ver, quero ver. Ah, quer saber? Já que você não tá conseguindo, vamos mudar o desafio. O desafio vai ser me vencer. Valendo. Te vencer? A partir de agora. A partir de agora. Agora começou a ficar mais fácil. Não, mais fácil o quê? Você levantou aqui. Eu vou chegar lá na frente primeiro. Agora vira esse, vira esse, vira esse. O Cadres não pode se aproveitar que eu tô virando esse daqui. Não, 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 não. Ele tá muito pra trás, ele tá muito pra trás. Agora, agora. Vai! Cheguei. Ô, 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 Atos. O quê? Eu duvido você me esperar aí na frente, duvido. Ah, você duvida? Duvido. Então vem aqui, Cadres, vem aqui. Ah, você vai me esperar mesmo? Quando ele chegar aqui, eu vou tentar dar um soquinho nele. Ó, vou subir, vou subir. Ah, agora eu vou passar. Quero ver. Não, 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 não. O tempo acabou no último segundo. Você não conseguiu, caiu. Ah, Cadres, você perdeu, você tinha toda a chance de ganhar e não chegou a tempo. Ah, essa daqui era pra eu vencer por um segundo, um segundo. Perdeu, perdeu, Cadres. E agora, o desafio oito. Vai ser o desafio de tentar subir no martelo no floor flip. É no mesmo mapa, você gostou daquele mapa? Eu nem lembro do martelo naquele mapa. Tá vendo que tem um martelo ali que fica indo de um lado pro outro? Ah, é aquele martelo, mas como é que a gente vai subir lá em cima? Se você olhar, do lado deles tem os negócios que dá pra pular em cima. Ah, aquela bolinha vermelha ali? É, essa tem que tentar chegar nelas. Ah, eu vou conseguir, você vai ver só. Primeiro, tem que dar um jeito de subir ali. Como é que a gente sobe nessa coisa? Ai, eu vi várias pessoas na internet subindo nessas coisas ali. E aí eles davam um super pulo. Quase que eu consegui, aço foi por pouco. Nossa, Cadres, não é possível. Eu vi o vídeo do cara fazendo isso. Deixa eu tentar fazer esse pulo duplo. Pula, pula, pula. Ah, não é pulo duplo, é dash que chama, Cadres. Ah, dash, dash, eu não sei fazer dash, nem pulo duplo nisso aqui. Ah, ai, fiquei, fiquei, Atos, consegui, consegui. Você pegou? Consegui. Ah, quase. Agora eu caí, eu tinha conseguido, Atos, eu tinha conseguido. Então, quando você conseguir ficar em cima, aí tem que pular até chegar em cima do martelo. É, do martelo. Ah, desclassificado. Acabou o tempo, Cadres. Ah, nossa, isso daqui é muito difícil, Atos. Tá, esse realmente era difícil, mas você também é muito ruim, Cadres. Não, muito ruim, você também não conseguiu. Ó, um desafio você venceu, que nove até agora. Na verdade, oito. Agora a gente vai pro desafio nove, que vai ser jogar sem roupa. Como assim jogar sem roupa? Tem que tirar toda a roupa? Tem que entrar numa partida pública e jogar sem roupa. Ah, não vou fazer isso não, eu tenho vergonha, tá doido? Calma, não é essa roupa aí que você tá usando, é a roupa no Stamogás. Tem uma skin que é sem roupa, é a skin peladão. Não, você tá doido, Atos, eu não vou fazer isso daí não, coisa feia. Eu vou fazer, Cadres, eu vou fazer. Você tem vergonha? É, é porque você já não tem roupa nenhuma, não é por isso que você vai fazer, mas eu tenho, ó. Ah, fica rindo de mim. Você vai vir junto comigo na partida e vai ver eu fazer. Vai sim. Ah, Atos, eu tenho vergonha disso. Vai sim, ó, eu te dou empate. Vai valer como meia, se você vier junto. Vamos trocar essa minha skin aqui pelo peladão. É esse aqui. Só que eu ainda vou mudar a cor de pele dele pra ficar mais evidente. Assim, pronto, aqui. Agora eu vou jogar peladão. Ó, Atos, você não tem vergonha disso não, coisa mais feia, viu? Cadres, é o desafio. Você que não quis cumprir, eu tô cumprindo o desafio pra você, eu tô te ajudando. Ih, tá cheio de gente, é uma partida pública. Nossa, aí, você percebeu? Nossa, tá todo mundo rindo de você. Ah, não, para de rir, para de rir de mim. Ah, eu não acredito que você fez isso, eu não acredito. Eu tô fazendo isso pra salvar o seu cachorro. Você que não quis fazer isso. Eu ainda vou te dar meio ponto, porque eu podia te deixar sem nada, Cadres. Sem nada? Você é muito doido de fazer isso. Quem tá sem nada sou eu, eu tô sem nada, eu preciso de uma opa. Esse leão aqui fica rindo de mim, eu vou dar soco nele. Ah, eu também vou rir da tua cara, olha aqui pra trás, Atos. Eu vou ficar rindo. Cadê você? Eu tô aqui, ó, rindo. Eu sou a pessoa que tá rindo de você. Eu vou jogar uma banana aí. Ai, eu caí. Jogou uma banana, você caiu aqui atrás e eu vou passar. Eu sou muito bom. Eu vou até te esperar, Atos, porque você é muito noob. Vocês ficam só rindo de mim. Vem, Atos, vem. Não, não, eles vão passar na minha frente. Não, não, a gente foi eliminado. Eu fui eliminado. Ah, não. Empate, Cadres. Pela vergonha que eu passei, vale meio, tá bom? Vale meio, mas pode ser um verdinho aqui junto, né? Não, você ganhou um e meio e ainda tem três e meio pra ganhar. Ah, eu vou ganhar, você vai ver só. Se você conseguir, eu vou te pagar mil reais. Mil reais, nossa, eu vou comprar muita coisa com esses mil reais. Sabe o que eu vou comprar? O quê? Muita construção pronta pra usar contra você. Muita construção pronta, você vai ver só. O número dez vai ser. Vencer uma partida contra a sua mãe. Minha mãe, mas não. Sua mãe joga estombo gás? Não, não joga não, tá doido? Joga sim, eu tô chamando ela. Alô, mãe do Cadres, vem aqui. Tá falando com quem, Atos? Com a sua mãe. Mas você não tem o número dela. Ela já tá na partida. Ela já tá na partida. Mas o que o Cadres não sabe é que eu vou ser a mãe dele. Eu só tenho que achar uma skin parecida com a mãe do Cadres. Tem essa mulher aqui. Eu acho que serve. Ou talvez essa aqui também. Ela é mais Minecraft, é meio quadradona. Vamos ver se eu consigo pintá-la de verde. Consigo. Essa vai ser a mãe do Cadres. Ô, Cadres. Ô, Atos, você falou que ela já tava aqui, mas você tá demorando muito. Ah, sua mãe tá criando a partida. Agora eu preciso de uma coisa pra esconder o meu nome. Ah, agora eu tô convidando o Cadres. E eu vou fazer o meu nome aparecer como mãe. Entrou eu e minha mãe. Ô, Atos, você não vai entrar na partida? Não, tela aí pra eu assistir a partida. Ah, tá bom. Mas você podia ter entrado junto, né? Não, é você contra a sua mãe. Eu vou ficar comentando e eu vou fingir que eu tô vendo os dois jogar. Mal ele sabe que eu sou a mãe dele. E eu vou trollar o Cadres. Aí, começou isso daqui, vai ser facinho. Muito fácil. Cadres, a sua mãe parece meio brava com você. Ela tá tentando me dar um carrinho. Não, não é assim, mãe. Ô, mãe, eu vou te ensinar a jogar. Você tem que tentar passar por cima dessa corda ali na direita, ó. Corda na direita, sua mãe. Tá indo, Cadres. Você tá mentindo pra ela. Ah, ela foi mesmo. Olha, ela caiu. Agora eu preciso passar. Onde que eu vou? Pra que canto eu vou? Ai, meu Deus. Perfeito, você caiu. Você fica tentando enganar sua mãe. Ô, mãe. Vai na frente, porque tenta adivinhar aí o caminho pra mim. Ah, é? Você quer que a sua mãe vá na frente? Ela acertou. Agora é sua vez. Não, que minha vez. Eu vou tentar empurrar ela. Vai, vai. Ah, você não consegue. Não faz isso com a sua mãe, Cadres. Ah, Cadres, você tá sendo muito malvado com a sua mãe. Mas ela vai ir na frente, porque ela é mais corajosa que você. E você perdeu. Não, eu demorei muito. Olha que absurdo o que você fez com a sua mãe. Ah, ela devia ter ido na frente desde o início pra salvar o nosso lobo. Galera, eu esqueci de fazer uma coisa. Eu tenho que tirar a pegada de fogo, senão o Cadres vai perceber. Eu vou mudar por pegada de troféu. Cadres, a sua mãe tá te chamando pra mais uma partida. Mais uma. Então eu tenho mais uma chance? Tem mais uma chance. Agora, galera, eu vou tentar desmutar e fazer voz de mãe do Cadres. Eu vou deixar minha voz bem fina. Cadres, você tá de castigo. Que voz é essa? Meu Deus do céu, também é tão susto. Digo. Que voz feia. Mas eu sou sua mãe e você tá chamando minha voz de feia. Ah, tá feia. Para de me dar carrinho, eu vou até chorar. Você queria me jogar daquele mapa? Falou pra eu ir pela corda. Agora, Cadres, você tá com penalidade. Você tem que esperar 30 segundos aí atrás. Não, mas 30 segundos já vai ter acabado. Eu não vou esperar coisa nenhuma. 30 segundos. Você não vai respeitar a sua mãe? Eu vou respeitar, sim. Mas o meu lobo também depende de mim. Então eu vou ajudar ele. Você nunca mais vai comer sorvete na sua vida se você não me respeitar. Você vai ficar pra trás. Cal, Cadres. Não, mãe. Você não gosta do nosso lobo. A gente precisa ajudar ele. Não, eu preferia muito mais seu irmãozinho. Cadres, me respeita. Você tá de castigo. Para de me dar um carrinho. Eu vou pular por cima disso também. Eu não tô nem aí. Eu vou conseguir passar você. Você tem que ir pra escola, Cadres. Eu não vou ir pra escola. Não, eu não vou ir pra escola. Beleza, galera. Eu tô na frente do Cadres. Ele não vai conseguir vencer a partida pra mãe dele. Olha, mãe. Olha pra trás. Cadres, eu já falei pra você me respeitar. Para. Para de me bater. Eu preciso chegar antes de você. Chega, chega. Não. Não. Olha ali, Cadres. A sua mãe venceu. Ô, Atos, por que você não falou nada nessa partida? Eu tava indo aqui muito da sua mãe se te xingando. Cadres, foi muito engraçado você perdendo da sua mãe. Engraçado, engraçado coisa nenhuma. Inclusive, até olha o meu lobinho aqui. Ele tá mais perto da lava. Os blocos já quebraram. É que, Cadres, as suas chances estão cada vez menor. Você só tem mais 10 desafios pra vencer 3. Até que ainda é fácil. Ah, eu vou vencer, eu vou vencer. Eu sou muito bom nesse jogo. O próximo é o 11, que vai ser vencer Atos no Bot Bash. O problema é que eu tô de mãe do Cadres. Eu preciso mudar rápido. Vamos logo, Atos. A partida já vai começar. Eu já tô indo, Cadres. Eu já tô indo. Esse é o Bot Bash, Cadres. Tem vários botes querendo nos derrubar. Ô, Atos. O quê? Por que você demorou tanto? A partida quase começou sem você. É porque eu tava botando a skin de farol. Você sabia que dá pra subir nesse cano ali do meio? Dá pra subir. E os bichos não vão pegar ele. Eu te desafio pros bots não te pegarem. Sobe. Nossa, Atos. Você tem certeza que dá? Aí tá começando a sair uma tinta aqui do lado. É lava. Não é tinta. Lava. Ai, eu vou só desviar delas. Não, 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 não. O bicho tá aqui. O bicho tá aqui. Os botes me pegam. Vai, pega o Cadres. Não pega eu. Não, 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 não. Para de me bater. Eles me bateram, mas não me derrubaram. Ainda bem. Vamos ver quem vencer. Sai. Eles me derrubaram. Sai, 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 sai. Derrubo Atos, derrubo Atos. Não, 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 não. Cadres, você caiu. Ha, 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 vencer. Nossa, coitado do seu lobinho. Ele tá cada vez mais perto de cair na lava. Eu vou te salvar, lobinho. Eu vou te salvar. Pode contar comigo. Ha, ha, ha. Nesse aqui, Cadres, você perdeu feio. Eu até queria te ajudar e salvar o teu lobinho. Mas não tá fácil de te ajudar. É muito ruim. Muito ruim. Você deu é sorte. Quer saber também? Eu vou roubar esses mil reais. Não, Cadres, não faz isso, Cadres. Não faz isso. Você tem que completar os desafios, senão os golem vão te atacar, Cadres. Olha só, Cadres, o golem vai acabar com você, Cadres. Sai, golem, eu vou minerar todo o minuto. Vai, golem, pega ele. Pega ele, ladrão. Eu avisei, eu avisei. Deixa eu colocar esses blocos de volta. Obrigado, golem, por defender isso aqui. Desafios, Cadres. Não vale roubar. Ah, tá bom. Eu vou ter que fazer esses desafios mesmo. E o próximo vai ser vencer no block dash. Mas o que o Cadres não sabe é que eu vou assustar ele. Tem vários monstrinhos. Um exemplo é esse esqueleto. Ou também tem esse aqui que tá com o peito todo aberto. Parece que alguém fez uma cirurgia nele. Eu vou usar esse. Aí, Atos, vai começar. Cadê você, Atos? Cadê você? Cadres, Cadres, eu não tô bem. Eu não tô bem, Cadres. Eu não tô bem. Bicho é esse? Que bicho é esse? Eu não tô bem, Cadres. Olha aqui. Seu bicho aqui, Atos, é você? Olha pra mim. Olha o que aconteceu comigo. Sai. Alguém me abriu. Me cortaram ao meio. Que isso, Atos, você virou esqueleto. Olha só, meu coração. Meu coração. Meu coração. Ele se assustou tanto que ele empurrou, galera. Eu venci essa. Cadres, mais uma. O que foi? Você tá bem? Você tá bem? Não, eu não tava me sentindo bem. Parecia que meu coração tava pra fora. Tava mesmo. Os ossos tudo. Que estranho. Mas você se assustou. E você perdeu. Isso nos leva pro décimo terceiro desafio. Que vai ser levar um presente pro Papai Noel. Ele precisa distribuir presentes. E pra isso ele precisa ganhar presentes. Esse daí é o mais fácil de todos os desafios. Esse eu vou conseguir. Mas o que o Cadres não sabe é que eu vou ser o Papai Noel disfarçado. E pra piorar tudo, eu vou ser um Papai Noel de terror. Olha as mãos dele. Que assustador. Ai, gente. Eu não tenho presente nenhum pra dar pro Papai Noel. Ah, mas quer saber? Eu vou levar um sorriso pra ele. E agora eu já tô esperando aqui o Cadres chegar no mapa. Eu escondi meu nome e ele não vai conseguir me ver. O objetivo dele é chegar até o Papai Noel. Aí, entre aqui dentro. Agora eu preciso levar o meu sorriso pro Papai Noel. Eu já tô quase na linha de chegada. Eu vou ficar escondido aqui atrás de alguma coisa. Só que eu não consigo ficar. Eu caio. Porque eu quero assustar o Cadres. Aí, eu tô passando aqui os desafios e o Papai Noel já tá aqui na frente. Ô, Papai Noel, eu trouxe aqui um sorriso pra você. Papai Noel? Papai Noel, que mão é essa? Que isso, Papai Noel? Sai daqui, Papai Noel. Ele se assustou. Ai, Papai Noel, eu não quero mais. Eu não quero. Eu não vou entregar presente nenhum pro Papai Noel. Ele se assustou muito, galera. Quando ele viu aquelas carras, ele não quis mais entregar o presente. Agora o Cadres voltou. Cadres, você conseguiu? Eu tô aqui te esperando. Consegui, consegui sim. Mas que presente você entregou pra ele? Ah, é um sorriso. Eu entreguei, entreguei. Cara, você tá estranho, Cadres. Me conta o que que aconteceu. Ah, o Papai Noel era do mal. Eles iam correndo atrás de mim. Você se assustou? Eu saí correndo de medo. Eu não entreguei nada. E você venceu a partida do Papai Noel, pelo menos? Eu também não. Eu não consegui fazer nada. Ah, não. Eu não acredito nisso. Mais uma que você não ganha. Agora 14. Objetivo 14. Vai ser... Esse aqui. Você tem que ganhar, Cadres. Eu quero ver. Vencer no mapa do laser. Esse é o mapa do laser, Cadres. Vai vir lasers por todos os lados. E a gente tem que vencer. Mas você colocou quanta pessoa? Ah, mas você precisa vencer, Cadres. As pessoas não importam. Aqui, quando vem o laser, pula por ele. Pula, pulei. Você caiu? Eu fui eliminado já, Cadres. Eu tô torcendo pra você, Cadres. Isso, torce por mim. Por que eu vou vencer? Pula aqui, pula. Você foi o primeiro, eu fui eliminado. Não, foi o segundo. O primeiro foi você. Ah, não. Não, eu não acredito nisso, Cadres. Não, não. Eu desisto. Eu desisto. Desiste? Você vai soltar meu lobo? Não, não pode ser, Cadres. Você é muito ruim. É esse esforço que você faz pelo seu lobo. Para. E o esforço? Você acha que eu não tô me esforçando? É que eu nunca joguei assim tão bem. Eu sempre joguei só pra me divertir. Nossa, Cadres. Você foi muito ruim nessa 14. Não é possível. Nem nos primeiros você não ficou. Vamos pra 15 e ver qual é o desafio da 15. Espero que não seja coisa de laser. Segunda chance no mapa do laser. Você ganhou a segunda chance. Pra provar como você é ruim. Pra provar como eu sou ruim. Provar que eu sou bom. Porque você vai ver, na segunda chance eu vou vencer. Ó, eu já vi que você não consegue acabar em primeiro. Porque você é muito ruim. Mas vamos combinar assim. Se você finalizar entre os 10 primeiros, você ganha. 10 primeiros. Eu vou me surçar muito, Lobinho. Pode contar comigo. Eu não mostrei pra vocês antes, galera. Mas eu coloquei essa skin invisível. Eu acho que invisível é mais difícil do laser me pegar. Porque ele vai atravessar aqui e não vai me acertar. Segunda chance. Desafio 15, Cadres. Tem que ficar entre os 10 primeiros. Ah, agora eu vou conseguir. Você vai ver se eu vou ficar longe desses caras aí. Porque eles ficam me atrapalhando. Aqui eu consigo pular certinho. Pulei. Boa. Você gostou da minha estratégia, Cadres? Que estratégia tua? Eu tô invisível. Você tá invisível, Cadres. Não, mas isso não vale. E você para de tentar me bater, Atos. Você falou que você ia me ajudar. Tá, eu vou te ajudar jogando uma banana aqui. Aí esses caras vão cair na banana. Agora eu vou jogar outra banana pra eles caírem na banana. Ô, Atos. Você viu quanta gente já foi eliminada? Eu já venci. Mas agora você venceu, Cadres? Vencei. Boa, boa. Nossa. Incrível. Eu sou o melhor jogador. Você tá duvidando ainda? Finalmente. Tem chance, tem chance do Cadres salvar o lobo e ganhar os mil reais. Desafio 16, Cadres. Vamos ver o que é. Se qualificar sem passar pela linha de chegada. Você tem que vencer sem passar a linha de chegada. Entendeu? Entendi. Vai ser fácil. Na última eu venci. Então nessa daqui é só eu não vencer, né? É só eu ficar em segundo. Não. Você tem que vencer. Mas em segundo? Segundo não é qualificar. Como assim? Então tem que ser o primeiro? Você tem que ser o primeiro sem passar pela linha de chegada. Mas como é que eu vou fazer isso? Não sei, Cadres, mas você tem que conseguir. Porque olha só. Você só venceu duas e meia e você precisa de cinco pra ganhar os mil reais. E só faltam mais cinco rodadas. Começou a partida e o Cadres não sabe, mas eu tenho uma estratégia pra isso. Ô, ô, Atos. Mas eu não sei como é que eu vou fazer, não. Eu falei que eu tinha um plano e eu tava mentindo. Eu tenho. Eu tenho um plano. Que plano? Eu não vou deixar você ver meu plano, senão você vai ganhar. Ah, eu vou ganhar sim. Você vai ver só. É porque eu sou muito bom. O que você vai tentar fazer? Só pra eu ter uma ideia. Porque, ó, você não pode passar pela linha de chegada. Então, eu ia tentar pular por cima da linha de chegada. Não, mas aí você vai atravessar ela. Ah, mas então eu não sei o que fazer. Atos, não tem como passar. É impossível. Eu tenho uma ideia. Agora que o Cadres ficou pra trás, vamos chegar na frente dele aqui e vamos pelo lado. Mas tem um medo que a gente consegue vir aqui por trás. E agora eu vou tentar tocar ali em cima. Ô, Atos, pra onde você foi? Aí, consegui. Consegui ser qualificado. Quê? Ô, Atos, você nem passou da linha. Consegui, galera. Consegui. E eu não passei pela linha de chegada. Cadres, eu vou te dar mais uma chance. Ó, Cadres, vamos conversar de novo e eu vou te dar uma chance de tentar. Ah, você vai se arrepender de ter dado essa chance pra mim. Porque agora eu vou vencer. Eu peguei e vi toda a estratégia do Atos. Ele acha que eu não sei de nada, mas eu sei de tudo. Cadres, eu tô vendo como você sabe de tudo. Você caiu, Cadres. Ah, eu tô passando aqui. Ah, eu preciso chegar na sua frente. Ô, Atos. Ih, eu já tô chegando na linha de chegada e eu sei como fazer. Não sabe como fazer. Você não sabe nada, eu vou passar na sua frente. Ô, Atos, Atos, olha pra direita. O que foi, Cadres? Você viu o diamante ali na direita? Onde? Onde diamante? Eu quero diamante. Diamante. Cadê o diamante? Ele voltou. Agora eu preciso vir aqui por trás e pular pra cima. Pula. Aê, Atos, ganhei. Nossa, ele conseguiu. Eu falei, eu sabia tudo. Merecido, Cadres. Esse você venceu. Tudo bem que foi na segunda chance. Mas você tem treze e meio. Treze e meio. Treze e meio. Só falta vencer duas. E eu ainda tenho quatro chances. Beleza, quatro chances. Vamos ver qual é a dezessete. Aqui é usar uma skin de banana. Você tem skin de banana? Você não tem? Não tem skin de banana? Cadres, você não tem mesmo? Ah, olha isso. Eu não tenho skin nenhuma. A skin de banana tá travada pra mim. Eu não tenho ela. Cadres, então não tem como completar a dezessete. Você perdeu uma chance. Só tem mais essas três pra você vencer uma e meia. Meu lobinho, meu lobinho. Cadres, eu menti pra você, tá? Você mentiu o quê? O lobo. Ele só vai morrer se você não fizer os desafios. Ah, é? Então se eu fizer mesmo que eu perca? Se você... Aí... Não. Aí você tem que fazer até o final. Só que você tem que vencer pra ganhar os mil reais. Mil reais? Nossa, eu vou conseguir. Eu vou conseguir esses mil reais. Você vai ver só. E aí eu vou comprar um jogo só pra me vingar de você. Aí você vai ter que fazer os desafios pra salvar o seu lobo também. E isso nos leva pro desafio 18, que é vencer uma corrida de kart. Eu sei dirigir um kart muito bem. E você vai ver o piloto que é aqui. Eu sou tão mais piloto que você que eu tenho uma roupinha de piloto. Só que pra ficar atrás do volante, primeiro a gente precisa chegar nos karts. Eles estão lá do outro lado, Cadres. E tem muita gente querendo pegar eles. Ah, mas eu não vou deixar. Eu vou passar na frente de todo mundo. Eu vou jogar uma banana aqui pra já atrasar algumas pessoas. Boa, boa. Ah, o negócio bateu em mim e me ajudou. Acabou que eu que acabei me atrasando. Mas tudo bem, Cadres. Ai, 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 ai. Eu tô muito pra trás. Eu tô muito pra trás. Vai. E eu, Atos, eu tô em primeiro. Você tá em primeiro? Você vai conseguir, Cadres. Eu vou pegar o carrinho verde aqui também. Vai, pega. Tô passando. Boa, eu tô chegando no carrinho também. Eu passei todo mundo. E agora eu já tô com o carrinho. Ah, mas você não vai me vencer. Eu tô muito na frente. Quero ver. Cadê você, Cadres? Você tá em primeiro? Eu já tô aqui na volta. Eu tô girando de ponta cabeça. Boa, boa. Cheguei na volta também. Tô girando. Ah. Vamos, vamos, vamos. Acelera. Ai, ai, ai. Tem a boca aqui. Tem a boca de um dragão. Ai, eu bati nela. Mas pelo menos, Atos, eu consegui chegar. Você foi o primeiro? O primeiro. Vamos ver, vamos ver. Ih, Cadres ganhou o jogo. Nossa. Uou, ele conseguiu mesmo. Concreto verde. Cadres, você tem quatro e meio. Quatro e meio. Só falta meio. Aham. Na verdade, não tem como eu ganhar meio, né? Eu vou ter que ganhar uma dessas duas. Uma dessas duas, você tem que ganhar. Aí você ganha os mil reais. Sabe de onde é que vai sair o dinheiro do meu bolso? Eu não quero que ele ganhe mil reais. Preciso atrapalhar ele de algum jeito. Vamos, então, pra 19, que vai ser acertar o Atos com lança-foguete. Ah, se prepara que eu vou dar na tua cara aquele foguete. É nesse mapa aqui. A gente tem esses lança-foguetes e o Cadres tá no outro time. Nosso objetivo é conquistar as bandeiras. Eu vou conquistar todas, Atos. Eu já tô vindo aqui na primeira. Não, mas você tem que me acertar. Esse é o seu objetivo. Se me acertar uma vez, você ganha. É fácil. Cadê você? Você é esse, ó. Toma. Ah, você não é esse. O Cadres é aquele ali, galera. Vamos ir aqui pelo lado. O que eu posso fazer é que quando o Cadres for me acertar, eu acertar ele antes. Atos, cadê você? Você é esse. Toma, toma. Não, não, o que me acertou é o outro. Não foi o Cadres. Não, eu ri. Achei, achei você, Atos. Ele me viu, ele me viu, ele me viu. Toma. Não, eu acertei o outro. Vem aqui. Aí, toma. Toma, Cadres, eu que te acertei. Eu vou tentar te acertar, Cadres. Eu vou te acertar. Não sei. Ele não atira. Toma. Até agora o Cadres não me acertou. Os amigos dele já me acertaram um monte. Atos, vem aqui. Vem aqui, seu metroso. Vem aqui. Não. Eu tô muito perto. Não me pegou. Oito segundos, Cadres. Você tem oito segundos pra me acertar. Eu tô correndo atrás de você. Vem aqui, Atos. Lá vem o Cadres. Lá vem o Cadres. Eu te joguei. Não. Você é empatado. O Atos tá indo pra provocação. Ainda tem o chance. Nossa, não. Acabou. Vocês ganharam. Mas você perdeu, Cadres. Dezenove, Cadres. Você perdeu. Não me acertou. Ah, eu preciso agora vencer essa última. É tudo ou nada. Essa é a última chance pra ganhar os mil reais. E essa aqui. Diz aí o que que é. Eu peguei o livro. Ah, no livro tá dizendo o Cadres venceu. Não, deixa eu ver esse livro. Deixa eu ver esse livro. Tá bom, não tá escrito isso aí, não. O que que disse? Venceu uma partida. Você tem que vencer uma partida completa, Cadres. O que o Cadres não sabe é que eu vesti uma skin de ladrão. Eu vou roubar até ele perder. Cadres, eu vou fazer de tudo pra eu vencer e você perder. Mas você não vai conseguir porque eu sou o melhor daqui. Sai de trás aqui. Olha a minha skin. Gostou da minha skin. Não, eu odiei ela. Eu odiei. É muito ruim. Você tá roubando, Cadres. Olha por onde eu tô indo. Você tá roubando. Dá pra ir pela direita. Cai na lama, cai na lama. Cai na lama, deu um carrinho. Você vai ficar pra trás. Agora, galera. Eu sei de uma coisa. Nesse mapa aqui dá pra ir pelo lado. Só que eu caí. Eu caí também. Ah, não. Eu tava tão perto. Ô, Atos. Esse mapa aqui é muito difícil. Você que não sabe jogar nesse mapa. Até porque dá pra roubar e ir pelo lado. Roubar e ir pelo lado? Não, não. Não falei nada disso. Deixa eu tentar fazer um pouco. Não falei nada disso. De roubar e ir pelo lado. Nossa, Atos. E cheguei na linha de chegada. Como assim, Atos? Para. Para de trapacear, Atos. Para. Vamos fazer o seguinte. Você volta aqui pra trás desde o início porque você é um trapaceiro. Não tem como mais. Eu fui o primeiro, Cadres. Ah, não, não. Eu fui classificado, mas eu não fui o primeiro. Mas agora tem mais duas rodadas dessa aqui. Você ainda pode vencer. Vai começar agora. E é essa coisa aqui. Ah, eu vou chegar na linha de chegada. Você vai ver. Agora eu não vou mais bobear. Tem oito. Tem oito vagas. Os oito primeiros vencem. Vamos lá. Pula, pula. Não, eu tô sendo arremessado. Para de me arremessar. Ah, você já ficou pra trás, Cadres. Tchau. Ah, não tô nem aí. Eu ainda vou te passar. Você vai ver só. Eu vou agora bem na frente dele. Eu ia tentar atrapalhar o Cadres, mas como eu tô na frente, eu vou aproveitar isso. Ah, Tôs. Eu tô chegando. Eu tô chegando, hein. Tchau, Cadres. Eu já tô quase na linha de chegada. Mas sim, você já tá aí na frente. Eu já tô aqui na frente. Olha pra trás. Olha pra trás. Cadres. Nossa. Nossa, ele tá muito perto. Mas eu vou conseguir subir nessa coisa. Eu tô quase chegando. É agora. É agora. Não. Não. Tem um outro que chegou antes. Toma que te empurra, hein. Toma. Toma que te empurra. Cheguei. Cheguei, Cadres. Cadres, cadê você? Eu tô aqui atrás. Tem mais três vagas. Tem mais duas vagas. Sobe. Sobe ou você vai perder. Agora. Não. Cadres. Eles tão chegando. Você perdeu. Eliminado. Olha o Cadres caindo. Nossa, você perdeu. Quatro e meia de vinte. É só isso que você conseguiu. Você acaba de perder mil reais, Cadres. Quase. Por uma. Por uma só. Mas pelo menos tem o seu prêmio de consolação. Você pode levar o seu lobo pra casa. E agora, Cadres, vamos libertar o seu lobo. Ele tá rosnando. Posso soltar? Pode. Cuidado que ele te morder. Ele não gosta muito de você, não. E, e, Cadres? Por que ele tá me batendo, Atos? Cadres, esse não é o seu lobo. Como assim não é o meu lobo? Esse é o meu lobo. Eu te trolei. Seu lobo nunca saiu de casa. Se eu soubesse que era o seu lobo, eu nunca tinha feito esses desafios. O Cadres perdeu. Deixa o like e se inscrevam. E agora meu lobo vai matar ele lá atrás. Fui. 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 Obrigado.